Boa oportunidade de você pegar um headset gamer top. Quer pegar? Bora vir para o vídeo. Tem o Water, tem CPU Intel, tem o 12600KF no menor preço visto. Vem comigo. Estamos aqui no Kabum e começamos com o 5700X da AMD, um excelente processador 816. Ele com cupom NINJA está saindo realmente num preço bem interessante. O cupom é o NINJA5, a gente está em live há pouco mostrando na prática para a galera. Ele vai sair por R$1130,00. Realmente um precinho filé, hein, cara? O 5700X no Brasil com garantia por R$1100 e pouco, nada mal. Nós temos o 4500 também, que eu destaco aqui, que é um CPU mais simples. É um CPUzinho que eu entendo, que é como se fosse um refreshzinho do 2600, porque a performance dele é próxima do antigo Ryzen 5 2600. Ele vai ficar entre o 2600 e o 3600. É um 6 barra 12. Para quem quer um PCzinho mais modesto, é interessante principalmente pelo preço. Olha o preço. R$446,00 com cupom 6NUCLEUS12THREADS. Realmente uma opção muito interessante. E nós temos a TUFzinha Wi-Fi 2. Está no preço menor preço que a gente já registrou dessa placa-mãe. Essa placa-mãe que traz a segunda geração Wi-Fi da ASUS, tá? É uma placa-mãe Overkill VRM de 200 amperes. Ela faz overclock até em Ryzen 9. É uma placa espetacular. Eu uso como minha placa na minha bancária de testes. O Peperail fez um super avaliação dessa placa no passado. Com cupom NINJA5, ela vai sair por R$1092. É a primeira vez que a gente flagra ela abaixo de R$1.100 no Brasil. Cara, só o Wi-Fi, se você comprar um bom adaptador Wi-Fi, é entre R$100 a R$200. Estou falando um bom adaptador. É um adaptadorzinho de R$30 a R$40. Estou falando um adaptador de boa qualidade Wi-Fi. A pessoa já vai gastar de R$100 a R$200. A TUF M Plus, sem Wi-Fi no Brasil, ela oscila entre os R$900 a R$1.000. Então, realmente está num preço interessante para a versão Wi-Fi 2. Nós temos a URUS Elite. A B550 URUS Elite também está num preço interessante. Então, se você quiser uma placa-mãe mais barata de uma grande marca, um cupom NINJA5, ela vai sair por R$807. Também está no precinho. SSD Kingston é um parceiro oficial do Grupo Kabum. Esse SSD é o NV2, que é o produto de entrada da empresa. Ele chega numa leitura de até 3.500 MB, 1 TB. Ele vai sair no preço que a gente estava observando empresas trabalharem. Só que aqui você vai ter a garantia de 3 anos, porque a Kingston é uma empresa parceira do Grupo Kabum. R$256, você vai levar um Kingston de 1 TB com 3 anos de garantia muito top. Nós temos também a versão dele de 2 TB, que também está interessante. Com esse cupom, ele vai ficar realmente também, vai se destacar. Então, se você quiser comprar um 2 TB com garantia de 3 anos, ele vai sair por R$530, nada mal. Memória topzera da XPG, cara, olha que memória top, cara. Essa é um espetáculo, né, cara. A D50 RGB da XPG para você. 8 GB, 3 600 com cupom. Ela vai sair ali por R$160, cara. R$160, você vai levar a D50 RGB. Pelo lado da Intel, o lado azul da força, olha que top. O i5-12 600 KF no Brasil. Cara, essa é a melhor promoção com relação a preço dessa noite, porque esse carinha aqui, ele é muito bom. É o melhor CPU para mim da 12ª geração, quando a gente pensa no custo-benefício, né. É um CPU que se destacou muito até hoje, cara. Ele é muito interessante. Na minha opinião, ele é até mais interessante do que o 13400F. Eu prefiro o 12600KF. É um processador que, ainda hoje, eu acho que ele faz sentido. E esse preço aqui com cupom Ninja5, ele vai sair por R$1.400, quanto, cara? R$1.424, 12600KF. Tá barato demais. A gente nunca viu ele nesse preço. Realmente interessante. E o 12700F também não tá nada mal, hein, cara. O 12700 é canhão demais, né, pai. É muito canhão esse CPU, cara. E ele com cupom vai sair por R$1.700,00. Também tá muito agressivo o 12700 também, cara. Tá realmente num preço lindo demais. R$1.738, cara. Tá top. O waterzão da Cooler Master pra você, o tradicional deles, né, o MLV2-240, ele com cupom vai sair por R$360,00, que é um valor legal, porque é mais ou menos o preço ali dos waterzinhos White Label, né, na faixa de R$300,00. Ele tá um pouquinho mais caro, mas é Cooler Master, pai. Nós temos o Cosserra H55 RGB de 120 pra você. Esse carinha aqui também, nada mal, hein, cara. Um 120 de qualidade, Cooler Serra é muito top, com iluminação RGB, uma excelente marca. Tá R$247,00 com cupom. Precinho interessante. Temos aqui também o Ryze G700 de 180mm. Esse aqui, cara, ele é bitela, cara. Ele é grande. É duas torres de 90mm, né? Ele é bem grande. A instalação é sob pressão, né? E eu não tenho experiência com esse produto, então eu não vou poder te falar qual que é a eficiência dele agora. Não pode ser muito baixa, né, porque são duas torres. Com cupom, você vai pagar R$85,00. Ele com cupom vai sair no preço pra MNinja, tá? E nós temos o irmão mais novo dele, que esse eu tenho aqui comigo. Eu já usei muito esse CPU e eu sei como é que ele é, cara. O Z4, inclusive eu tenho exatamente esse com a fan branca, cara. Esse aqui eu vou te falar, cara. Ele, assim, espetacular com relação à eficiência. Porque, assim, ele sempre foi barato. Na época, eu paguei no meu R$70,00. E olha o preço que ele tá hoje. Com cupom vai sair por R$38,00. Cara, olha, ele não é uma eficiência de um Gammas 400, mas ele encara o R$5,600, R$3,600, R$5,500. Até mesmo dá pra colocar no R$5,700,00. E olha o preço que você vai pagar. R$38,00. Que isso, cara? Você garante ele no R$5,700,00. Garanto no Ryzen 7, R$5,700,00. Você pode colocar que eu a garanto. Headset HyperX Cloud Chat. Aquele que só tem um lado, né? Driver de 40 milímetros por R$69,00. Com cupom você vai pagar o preço do Prime. Vai sair, se eu não me engano, R$66,00. Vai sair até um pouquinho mais barato do que o Prime. E nós temos aí o HyperX Cloud Blue. Esse aqui, cara, tá o melhor custo-benefício do Brasil, assim, disparado, cara. Driver de 53 milímetros, cancelamento de ruído. Olha o precinho que você vai pagar nesse HyperX. Cara, olha isso, cara. Olha isso que indecência. Eu faço questão de mostrar. Aliás, esse aqui é outro cupom. Periférico. O cupom é 5PCFX, pessoal. Ele vai sair a R$151,00. Top demais. E temos esse aqui, que é o OnikumaX11, né, cara? Esse roxo, né? Esse lilás. É um lilás isso aqui. Cara, tá muito bonito esse headset pra princesas e afins. Driver de 50 milímetros. Né? Ele tem iluminação, tá? E essa orelhinha de gato ali acende. Ele vai sair no precinho, cara. Pra você presentear a sua namorada. A sua esposa. Aquela amiga sua que você tá paquerando, entendeu? Pra você presentear uma sobrinha, uma irmã, né, cara? Pra você dar pra sua irmã também de presente. Cara, tá interessante. Ele vai sair por R$208,00 com cupom. Nada mal. Ou se você também for simpático também a essa paleta de cores, tá muito top. E nós temos ele, né? Que é famosíssimo, né? Que é o HyperX Cloud 2. Muitos falam que é um dos melhores headsets que existem no mercado, né? Muitos são apaixonados com ele. O Cloud 2. Driver de 53. Tá saindo a R$379,00. Tá interessante. Porque geralmente ele tá ali R$450,00, tá? Esse headset, ele fica ali na faixa entre os R$400,00 e R$500,00. E ele hoje com cupom Ninja 5. Você vai pagar nele, meu querido. Aliás, é o Ninja 5. É o 5 PC Facts. Ele vai sair por R$361,00. E nós temos o Logitech GME35, que é a minha paixão. Uma hora eu vou acabar comprando, né? Eu sempre falo que eu vou comprar. É um dos headsets que eu acho mais bonitos do mercado. Diferenciado. É um headset que você vê, cara, que é muito filé tudo nele, né, cara? É um produto realmente de alto nível mesmo. Realmente um produto extremamente diferenciado. No caso aqui, você vai estar pagando com o cupom do PC Facts. Mandamos um abraço pro PC aí. Com o cupomzinho do PC Facts. Ele vai estar saindo aí a R$446,00. É um dos menores preços já registrados em promoção corrente. A gente finaliza aqui o headset com o HyperX Cloudfly. O HyperX Cloudfly, ele é sem fio, tá? Esse aqui, ele é sem fio. Tá saindo na R$499,00. Muito top. A galera elogia bastante esse HyperX sem fio, tá? Eu até pensei em comprar pra mim ele. Eu não tô podendo agora, no momento. Com o cupom, ele vai sair pro R$474,00, cara. Nada mal. Nós temos teclado da DAS, cara. Aquele Gateron Blue, né, cara? Com a BNT2, TKLzinho de entrada. Olha o precinho que lindo, cara. Ainda tem cupom. Tá R$129,00. Já tá num preço ok por ser Gateron, né, cara? É um suíte que a galera fala que é melhor que o tempo. Ele tá saindo com o cupomzinho. Você tem um descontinho de R$7,00. Mas todo desconto é válido. Tá saindo na R$123,00. E a gente tem o Summoner, né? Esse aqui até comentei na live. Esse cara aqui é o melhor custo-benefício disparado do Brasil com relação ao teclado gamer. Tem um descanso magnético. Ele tem o suíte Cherry Mac Silver, né? Que é extremamente rápido e sensível. 100% anti-ghost. Então, um produto diferenciado. Um produto trabalhado. Um produto aí pra quem busca realmente uma qualidade, um intermediário aí de respeito, né? E ele com o cupom do PCFX, você vai pagar nil aí R$265,00. Nada mal. E nós temos aqui o Quacer K65, 60%. Iluminação RGB. Suíte Cherry Red, né? Também muito topzera. Quacer também nota mil. Pra quem joga ao nível mais competitivo. A galera fala que esse cara aqui é animal, né? Geralmente, a pessoa que joga ao competitivo pra competir, ele prefere 60%, tá? Geralmente, full size é o cara que mesca entre jogar e trabalhar. Então, o K65 vai sair com cupom 341. Nós temos o Surgezão, cara. O HyperX Plus Fire Surge, né? Ele que traz o Pixar 3389. Um Pixar muito top. Um sensor aí de Pro Player, tá? Sensor de alto nível. E olha o preço do produto. Ele já tá R$129,00. Com o cupom, ele vai sair aí a R$123,00, cara. Você vai levar o HyperX Surge. E o RAID, né? Qual que é a diferença do RAID? Basicamente, ele tem aqui mais funções, mais botões aqui na lateral pra você personalizar. O Surgez, ele é mais liso. Ele não tem muitos botões. O RAID, ele é tipo o Surgez, só que com mais botões personalizáveis, né? Basicamente, é isso. A diferença entre os dois, o sensor é o mesmo. 3389. No caso do RAID, ele vai sair um pouco mais caro, tá? Então, ele vai sair aqui com o cupom do Pesteefects. Ele vai sair por R$161,00. Bom, pessoal. Então, é isso. São as promoções aqui que a gente pegou agora nessa noite no Kabum, tá? Esses cupons podem acabar a qualquer momento. Então, a gente não sabe até qual hora ou quando vai o cupom. Eu, depois da live, resolvi fazer esse videozinho. Porque tem muita coisa que eu não mostrei pra galera. Deixa o like se gostou aqui. Abraço. É nóis. Até a próxima. Tchau.